Mas por que é o seu? Eu não posso ficar com nada, não sei o fim. Não, não. É só o chapéu, não preocupe. Não, não. Entra-te ali, é o meu produto preferido. Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí, aí, aí. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.